Vamos para o bumbum Pegar no chão E a gente vai E levantar Olha lá! A linha só do proche E o proche é como se tiver comigo em cima Então vamos voltar Agora é de dois Vamos para o bumbum Vamos para o bumbum Segura, segura Vamos para o bumbum Agora vamos para o bumbum 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 Não levanta demais a perna Vamos para o bumbum Passar o bumbum 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 Bora! Bora! Tá vendo? Troca a perna Prepara 3, 2, 1, go! Temos aqui uma frente agora. Agora que você tem direito, ó. Então, vai para o nome. Vai lá, vai lá. 3, 2, 1, go! Segura lá. Segura lá. Segura lá. Descansa a você, ó. 3, 2, 1, go! Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui o bumbum. Sol o bumbum. Levanta embaixo do joelho. Não vai na sua ponta. Embaixo do bumbum, não tem um bumbum. O bumbum é o bumbum. Uh! Fica a perna. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Fique bem. Preparar. 3, 2, 1, go! Vai lá! Contra esse curto! Contra ele! Mais um pouquinho. Fica mais um pouquinho. 3, 2, 1, go! Fique bem! Agora eu vou, ó! Passar a perna. Doente para o outro. Vai para fora! Foi! Vai para fora! roda roda não tem quadrinhos não deixa rodar não deixa rodar é só o joelho na parte do outro tem que ser muito bom coloca a perna prepara muito bem foi foi lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá aperto aperto roda vamos lá muito bem Tchau, tchau.